Ah é, demorou, mas chegou. Vamos falar sobre as quatro casas comunais, as salas, desculpa, vamos falar sobre as quatro salas comunais das quatro casas, né? Saiu aí o trailer de apresentação, mostrando um pouquinho de como é por dentro de cada casa, eu achei muito interessante. E eu escolhi começar com a Corvinal. Por que com a Corvinal? Porque eu fiz um teste recente e eu saí como aluno da Corvinal, mas eu já falo sobre isso. Salas comunais das casas de Hogwarts. Primeira coisa que eu posso dizer a respeito do início do trailer é a palavra classe. Que classe? Que classe o salão comunal da casa da Corvinal? Estátuas que lembram o Império Romano grego, arpas, um instrumento musical, vasos com flores belas, o ambiente parece ser frequentado pela nata, nata, da nata, da nata. Eu imagino alunos super dotados frequentando o espaço. Diga-se de passagem, um dos lemas da Corvinal é justamente a inteligência. Costumam ter os alunos mais afiados nessa casa. Bravura, inteligência são características bem típicas de um aluno da Corvinal. O segundo ambiente da sala comunal é impressionante. A lareira é tão bonita quanto o espaço anterior e a sua decoração. Eu vou repetir o que eu disse em outro vídeo sobre Hogwarts Legacy. Eu tenho uma certa dificuldade em imaginar espaços maiores, mais amplos, mais largos, mais confortáveis. Possivelmente pelo meu histórico de vida. Eu sempre morei em ambientes mais apertados, locais menores. Esse espaço com a lareira, as armaduras, o tapete pristino, branquinho, os brasões em alto relevo no piso de madeira, as belas cortinas azuis, a cor da casa, os vidros lembrando janelas élficas. Incrível. Detalhe para o telescópio próximo à janela para estudos de astronomia. Eu amo a astronomia e não sei nada. Nada a respeito. Pouca coisa, na verdade. Mas me fascina demais o espaço. E essa casa parece que tem uma ligação direta com o espaço. O espaço sideral. Muito interessante. Pelo menos no estilo da decoração. Ao lado da lareira, uma pilha de livros. Se tem uma coisa que o aluno da Corvinal faz é estudar. Um detalhe sutil sobre as cortinas. Pontinhos brancos lembram o azul celeste e as estrelas do espaço. Um pote de frutas na mesa redonda. Mais livros ali. Outra pilha de livros próximos à janela no canto direito da tela. A madeira e o azul tem um contraste maravilhoso. Eu adorei o clima geral dessa casa comunal. Dessa sala comunal, perdão. Sinceramente, muito legal. Corta para a próxima cena com uma biblioteca bastante farta. Uma estante recheada de conhecimento e aventuras para a mente do bom leitor. Uma pequena mesa de estudos. Mais pilhas de livros. E o contraste de sombras e luz. Olha, eu amo muito tudo isso. Amo muito tudo isso. Jargão do McDonald's. Puta que pariu. Um cavalete. Mesa de desenho com tintas, penas. Uma lixeira entupida com rascunhos e anotações descartadas. Muita madeira nos móveis, na decoração. Um ambiente pra lá de convidativo, honestamente. Terminando a sala comunal, antes de subir pros quartos, um globo pra estudos e consultas. Mais pilhas de livros no chão, na mesa. Outros instrumentos de estudo na estante. Talvez aritmancia ou astronomia. A águia da cor vinal, o brasão da casa, belíssimo e imponente, em bronze, guardando a porta. Sensacional. A águia se fecha em suas asas e a porta revela uma sala maravilhosa com outra águia, agora de mármore. E inúmeros desenhos, mapas, pintados no teto em tinta dourada num fundo azul marinho. Retornando ao espaço inicial da sala comunal da cor vinal, a luz e as sombras na sala estão muito maneiras. Você pode ver um instrumento musical que, se eu não estiver maluco, é um oboé. Outro globo, bem maior que o primeiro que vimos e com cara de old school. Lindo. O tapete enorme, redondo e então a porta em arco, revelando o espaço adjunto. Onde fica a lareira. Tudo muito recheado de classe. Padrão alto nível de qualidade. Em seguida, vemos mais um espaço. Agora com o teto abobadado. De vidro. Com uma forte luz do dia entrando e iluminando tudo. Super convidativo. Aqui as paredes são ainda mais élficas que nos outros espaços. Olha, eu nunca pensei que a casa corvinal fosse ser tão legal por dentro. O espaço aberto no meio, um buraco, cercado pelas grades de proteção, dá um ar mais formal ainda. Eu só não entendi direito, pela imagem, onde aquela escada caracol vai dar. Parece que ela termina no teto. Cena seguinte. Mais globos de estudo, desta vez um azul. É um instrumento de astronomia. Isso eu sei. Eu lembro dele no jogo The Dig. Uma aventura gráfica escrita pelo Spielberg e produzida pelo George Lucas na antiga LucasArts. Mais pilhas de livros, muitos quadros, mesas de estudo, inegável como alunos da corvinal são aplicados. A lareira mais de perto, o detalhe da disposição dos gravetos para a queima do fogo, o teto mais evidenciado. Parece mesmo que estamos estudando o espaço, o céu. Lindo, lindo, lindo. Os detalhes em madeira tom de carvalho geram um contraste agradável demais. Enfim, pessoal. Que apresentação legal dessa sala comunal da casa Ravenclaw, né? Corvinal. Eu adorei. Eu espero que vocês tenham curtido também. Lembrando sempre. Like, inscrição, paga por um canal que não me paga nada. Portanto, dá aquela força. Valeu, um abraço. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.